Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas, estou feliz demais que vocês estão aqui e hoje nós vamos lidar com essa costela de Adão aqui turma, eu vim aqui na roça e tem muita planta aqui e com a quantidade de plantas que nós temos aqui acaba algumas precisando de manuseio e a gente veja em cima da hora por exemplo, essa costela de Adão, olha só turma, estou gravando sozinho aqui, vai ser um vídeo bem rápido onde eu vou plantar para vocês verem esse plantio junto comigo e olha a situação que está essa planta no vaso as raízes já saindo para fora, uma planta que já está em grande porte, já está bem grande mesmo a altura dela já está basicamente a minha altura, olha só que folha mais maravilhosa mas a gente vê o sofrimento dela nesse pedacinho tão pequeno de terra e por isso a gente vai agora trazer ela para o chão a gente já fez aqui um espaço para ela, é aqui que a gente vai plantar essa planta no chão e eu quero muito que vocês acompanhem esse vídeo comigo para vocês verem que maravilha que vai ficar o resultado dessa planta plantada no chão aqui na roça, aqui onde a gente tem os nossos viveiros, tá bom? vem comigo que a gente vai começar o plantio e vamos trabalhar com essa terra então bora abrir esse buraco aqui né turma, que ainda a gente vai abrir ele um pouco mais a gente vai abrir esse buraco aqui turma e o indicado é que ele seja pelo menos 3 vezes maior do que o vaso que ela está do que o recipiente que ela já está, principalmente ela que está num vaso que está bem apertadinho para ela então a gente vai abrir um buraco bem vasto aqui que a gente chama de cova para plantar essa linda planta esse espaço aqui já vai dar bem legal, vou tirar essas mudas aqui para não atrapalhar e nem concorrer com nutrientes nem com a água dessa costela de adão vou deixar esse recipiente exclusivo para ela agora turma nós vamos jogar aqui pelo menos um balde grande de esterco embaixo e vamos plantar essa muda, tirar ela desse vaso aqui e trazer ela para a cova o berço que a gente preparou aqui, muita gente não gosta que chama cova né, prefere que chama berço mas quer dizer a mesma coisa então bora, deixa eu ver se ela vai sair fácil aqui, não sei nem como que ela está aqui vai sair fácil não, já vi que nem aqui não está bonito não, então vamos dar uma apertadinha aqui nas laterais delas tem raiz já saindo para fora aqui ó, então vamos apertar para ver se a gente consegue tirar esse balde aqui, esse vaso já não vai dar muito certo mais para outra planta, já está bem danificado e olha só, chega aqui mais perto, vocês veem que coisa mais rica de raiz, olha a saúde radicular dessa planta que coisa mais especial, é muita raiz, a raiz já chegou a sair para fora tem uma mais de pertinho que está dando para pegar aqui, olha só é muitas raízes turma, então vamos trazer ela desse jeitinho mesmo a gente vai colocar ela aqui no recipiente dela onde vai ser a nova casa, o berço dessa planta que eu acho muito especial comenta aí se você já conhecia a costela de Adão você já era apaixonado por essa planta que realmente é fenomenal agora que a gente colocou ela no berço eu vou trazer mais adubo antes de colocar a terra por cima que eu quero essa planta com bastante saúde apesar desse, o solo aqui já está bem adubado ele está ao redor de plantas que a gente aduba direto e eu gosto de trazer mais adubo para ter certeza que vai ter bastante nutriente e agora a gente vai cobrir agora essa lateral dela para deixar ela de fato plantada a gente vê que o solo aqui é um solo bem rico em matéria orgânica que é uma planta que gosta muito de matéria orgânica solo bem poroso, que se compacta não muito fácil então é ideal para esse tipo de plantio essa folhinha dela está mais sofrida eu estou ainda estudando para ver se eu corto ou se eu não corto mas acho que eu vou deixar ela aqui quando ela ficar mais velhinha a gente corta essa planta vai precisar turma de bastante umidade principalmente no início desse plantio então a gente vai deixar ao redor espaço que segure essa umidade sempre que a gente regar vai ter como se fosse uma covinha que vai manter a umidade na lateral dessa planta segurar essa umidade mais tempo então eu vou cobrir todas as raízes mas eu vou deixar aqui na lateral um espacinho para ela segurar a umidade por isso que ela ficou mais rebaixada em relação ao terreno que é estratégico para deixar realmente umidade e as galinhas estão aproveitando para vir ciscar e aproveitar as minhoquinhas que tem nesse nesse buraco que a gente acabou de cavar eu já coloquei um balde de adubo aqui agora eu vou acertar essa planta endireitar ela e colocar um pouquinho mais de adubo por cima do solo para sempre que a gente regar além do adubo que está embaixo o de cima também penetrar na terra e a gente conseguir nutrientes para essa planta está certinho aí está reta então beleza vamos agora trazer um pouquinho mais de adubo para a gente completar esse solo e deixar ela mais nivelada então bora colocar esse adubo agora por cima desse solo para a gente finalizar esse plantio depois a gente poder regar bem regado para penetrar tudo no solo misturar aqui tudo para ficar bem homogênea essa terra e agora nós vamos regar finalizar esse processo lindo e é assim turma nós vamos finalizando o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado lembrando que você pode se inscrever no canal para receber todos os dias um vídeo novo com dicas de cultivo e mostrando nossa vivência com as nossas plantas vou ficando por aqui mas vou deixar um vídeo sugerido para você assistir e também tem um link na descrição muito importante para você que quer melhorar o seu cultivo de plantas um beijo no seu coração até o próximo vídeo e fui, tchau, tchau tchau tchau